Jacó, Jacózinho Você vê esta cidade e agora está de pé O meu pai aqui plantou milhões de pés de café A primeira casa erguida foi seu lancho de sapé O velho chegou sozinho, pra o que der e o que vier Com amor e muita luta, enfrentou a terra bruta Com coragem e muita fé Quando os índios atacavam, gritando lá das fronteiras Meu pai manobrava firme, carabina e cartucheira